Cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, o dia do céu também, cadê-a, liberdade CDD Tu não sabe o abraço que eu tô guardando pra você, cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, o dia do céu também, cadê-a, liberdade CDD Tu não sabe o abraço que eu tô guardando pra você, o moleque nasceu, começou a sobrevivência, mas o bagunço morava, tinha muita violência, foi crescendo, vendo tudo, em sua comunidade, uma parte de seus manos já perderam a liberdade Em um telefonema conversou com seu irmão, dizendo que sua mãe tá triste, por essa decepção, quarta-feira tem visita, no domingo tem também, quando a mãe for pra visita, eu vou te visita também Cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, o dia do céu também, cadê-a, liberdade CDD Tu não sabe o abraço que eu tô guardando pra você, cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, o dia do céu também, cadê-a, liberdade CDD Tu não sabe o abraço que eu tô guardando pra você, cadê-a, liberdade Marapé, liberdade pra Capela, liberdade Vila Telma, pros irmãos da Divinéia, liberdade pra Siria, liberdade pro Sistema História, história o cadeado, tá pro Morro da Penha, liberdade Vorel, liberdade do irmão, liberdade Vazendinha, canta Galil, pavão, niliprano pra Brasília, e pro Morro da Mangueira Cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, o dia do céu também, cadê-a, liberdade CDD Tu não sabe o abraço que eu tô guardando pra você, liberdade pro 70, liberdade pro Mapugo, liberdade pra Lindóia, e niliprano pra todo mundo, é o MC Careca Cadê-a, não é feita pra ninguém, cadê-a, o dia do céu também, cadê-a, liberdade CDD Tu não sabe o abraço que eu tô guardando pra você Canal do YouTube, ô Coringa, vida louca